Fala meus queridos, como é que vocês estão? Mais um JK na rota aí, hein? Vou mostrar pra vocês os preços atuais agora no finalzinho de... Março De março, tá? De tudo, de cama, mesa e banho, eletrodoméstico, são vários, são vídeos diferentes, são separados, tá? Então vou mostrar pra vocês aí os preços que as pessoas botam lá no YouTube Que faz um terror pra quem tá morando no Brasil E não é essas coisas assim, ainda continua Preços baixos Dá pra se viver muito bem em Portugal, duas pessoas trabalhando com salário mínimo Você consegue comprar muita coisa ainda, de celular a eletroeletrônico, tá bom? Vou mostrar pra vocês aí E quem não é inscrito no canal, se inscreve lá no canal, deixa o seu like, seus comentários lá E não esquece de deixar o like no canal, beleza? Pra dar mais engajamento, é graças a Deus que tá cada vez mais decolando no canal do JK Graças a vocês, lógico Então segue aí os vídeos, vai ter a etapa 1, 2 e 3, até 4, não sei quanto vai ser São vários vídeos que a gente fez, foi cansativo, então não esqueça de deixar seu like aí Bacana? Obrigado JK na rota, papai Hei 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 Tchau 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 E é isso aí, galerinha. Mais um vídeo do JK na Rota aí, aqui no Alsham, mostrando o serviço de eletrodoméstico e eletros e eletrônicos. Quem não é inscrito no canal, se inscreve lá no canal, o JK na Rota e o Instagram é a mesma coisa, hein? Deixa os seus comentários aí aqui nos comentários, nos vídeos, na barrinha de acesso. Fica com Deus, é nóis. Papai! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho